MIS 4 Pontes 2018 Vamos conversar agora com o vice-prefeito Tiago, ele que também estava à frente de todas essas meninas, passeou com as meninas, ajudou as meninas a se controlar em alguns momentos de ansiedade, né Tiago? Fala pra gente aí como que foi esse trabalho junto com as meninas durante esses cinco meses aí de muito trabalho. Boa noite, estava lá no camarim agora, eu só sei que os jurados estão ferrados, as meninas são muito fortes, está uma ansiedade a mil lá no fundo, elas estão lindas, né? E a gente passou hoje, dá certinho cinco meses que estamos com elas, então a gente se apegou, fez uma amizade muito grande e que de fato, os jurados que não tem uma responsabilidade grande, por mim, indiferente de qual delas ganhar, eu sei que vai estar representando muito bem o município. Eu sempre falo que esse ano está muito atípico, né? Que todas são muito fortes, então qualquer uma que está ganhando vai estar representando muito bem o município. O evento tem um sucesso, lindo, tudo muito bonito, elas lá no fundo estão lindas, muitas surpresas, a abertura já vai ser uma surpresa, então só temos a agradecer esse tempo que Deus deu hoje, um tempo gostoso, sem frio, sem chuva, pro evento ser o sucesso que vai ser. A expectativa do evento já está superada, né? Já ultrapassou, já ultrapassou. E só temos, já que todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto aqui quanto pela internet, que aproveitem o máximo, que com certeza vai ser um evento único que vai ficar pra história do município. E Tiago, a gente não fala só de festa, né? A gente fala de eventos e acontecimentos dentro do município. O município está crescendo, a gente tem visto isso a olhos nus. Fala um pouquinho da administração agora, do trabalho de você. De fato, isso que você falou, a gente ouve muito. Hoje, 4 Pontos é uma referência a nível estadual, nacional, né? Diversos prêmios, está se destacando muito. Muito trabalho, tanto por mim, por parte do João, toda a equipe, estamos conseguindo conquistar muitas coisas boas. Então, cada dia, 4 Pontos crescendo mais um pouquinho. Tiago, obrigado pela entrevista, uma boa noite pra nós, vamos curtir esse evento agora. Isso aí, é um tom que todo mundo está nos assistindo, aproveite e fique bem à vontade com nossas super candidatas.